Bancos fechados, filas para o multibanco e levantamentos limitados a 60 euros por dia. É esta a imagem da Grécia há quase três semanas. Depois do sim ao acordo no Parlamento Grego, o Banco Central Europeu decidiu aumentar a liquidez de emergência ao sistema bancário e a reabertura dos bancos está agora prevista para segunda-feira. O Primeiro-Ministro chegou a admitir bancos fechados durante mais tempo, mas na Grécia, por estes dias, tudo muda e muito depressa. A segurança das ideologicas claras e as situações não existe. O que você acha que deve estar em caixas e que deve estar em caixas das ideologicas claras, deve ter a responsabilidade e ao longo do ano e ao longo da história. Alex Tsipras defendia o não no referência ao acordo com os credores, mas foi também ele que pediu aos deputados para votar em si no Parlamento no mesmo acordo, em que o disc não acredita. A se eu sabe que o que puder e que se pode fazer, que é que qualquer ítas em diámbra, pode ser pelo meio de uma terra como uma de têl da regla, o primeiro coisa, que é que ele tem investimento ao lado dela. O seu dia é que não existe o título. O seu dia é que está sinto. Ele tem uma quantidade de professionals. Ele tem um teste para fazer tudo. Ele tem um ponto de afirmatão. Ele tem um tempo que está Eden em Bigos. Ele tem um maior tempo para ele estar com o tempo. Ele tem um tempo para, Ele tem um aumento em todo. Ele tem umaiała com a resposta. Ele tem um ponto de afirmator com o ao longo da história. Capaz de agredar a gregos e troianos, Tsipras defende-se dizendo que no referendo mais do que mostraram estar contra o acordo com os credores, os gregos votaram contra a humilhação de um povo. O Sirisa está há seis meses no governo e, a partir de agora, nada será como antes. A divisão do partido ficou evidente na votação das primeiras reformas exigidas em troca do resgate. Dois ministros já disseram que o mais provável é a Grécia ir para eleições antecipadas muito em breve. Mas o primeiro-ministro tem recusado a hipótese e, para evitar mais instabilidade, tudo indica que se limita a uma remodelação do governo.